Oi gente, tudo bem? Eu estou saindo aqui do Shopping Jardins, esse é o estacionamento do shopping e vou mostrar para vocês um pouquinho do bairro Jardins, é um bairro que sempre o pessoal me pergunta sobre ele aí nos vídeos, então vamos aproveitar, tá tudo bem tranquilo e vamos, eu vou entrar em algumas ruas e aí não sei se tiver algum bairro coladinho e eu falar errado, dizendo que é Jardins, e caso não seja, mostra o shopping, filha, olha, esse é um dos shopps aqui de Aracaju, que é o Shopping Jardins, esse bairro é um bairro que tem, você encontra tudo, hospitais, shopping, supermercados, muitas escolas e se por acaso eu entrar em outra rua que não seja Jardins, seja outro bairro, aí você for de Aracaju, me corrija se eu tiver errada, tá? Porque tem algumas coisas aqui que eu ainda não conheço muito bem Pronto, aqui a gente está passando em frente ao shopping, que nós acabamos de sair Ali ao lado você já vê uma loja grande de imóveis, que é a Toque Stock E vários prédios, ó, residenciais, é um bairro bem residencial também, apesar da gente encontrar muito comércio, mas é um bairro bem residencial Aqui nessa avenida, ali na frente tem uma loja da Hyundai, tem a Pets, que é aquela loja grande de produtos pra animais McDonald's Vamos aqui seguindo, depois eu lembro o nome da avenida, eu trabalho nessa avenida e não lembro o nome, tá gente? Vocês veem que tem bastante prédios, ó Localiza, ó, tem uma localiza bem em frente ao Shopping Jardins, viu? Quem quiser alugar um carro aí pra curtir a cidade Tem uma localiza Pegando aqui à direita Se nós fôssemos aqui à direita Eu vou aqui à direita só pra mostrar pra vocês Vamos lá Tem o supermercado Jardins Barbosa, na verdade, fica dentro do Shopping E aqui do outro lado da rua tem o Sands Club Sands Club E pra quem gosta, um Burger King E o McDonald's lá atrás É Depois eu vou voltar pelo lado de lá Aqui é o Burger King Aí aqui eu vou seguir só pra mostrar pra vocês o Parque da Sementeira Que é um parque grande que tem aqui Inclusive eles fazem uma decoração linda de Natal Eu vou tentar vir esse ano filmar pra vocês Porque ano passado todas as vezes que eu vim eu não consegui Porque não tinha lugar pra estacionar Tá aí Essa área verde que vocês veem aí já é o Parque da Sementeira Esse pedaço, por exemplo Eu acho que eu já saio do bairro Jardins Mas eu vou voltar Eu só vim pra mostrar pra vocês O Parque da Sementeira tem entrada gratuita Estacionar aqui fora Entra E tem bastante área verde Árvores pra vocês Curtirem aí A família E aqui eu vou retornar Porque senão eu saio do bairro Jardins Passando direto, gente Já é a Avenida Beira Mar, viu? Lá na frente do outro lado vai ter o outro shopping Que é o Shopping Rio Mar E depois do Rio Mar seguindo direto vai dar na Orla Então vamos voltar Porque meu objetivo hoje é mostrar pra vocês o bairro Jardins Tem muitos prédios, ó Muitos prédios residenciais Que eu acho interessante Que eles não chamam de condomínio Eles chamam de mansões Aqui em Aracaju Interessante É também o tamanho que deve ser caro É É porque realmente essa área é uma área Esses prédios são caros Aí Eu vou Bora, moça A preferência é de vocês Ó, ali Já vai voltar pro shopping Mas eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês Um colégio grande Que tem Aqui na cidade O colégio mais caro Eu acho que é o mais caro Se não for É um dos mais Me digam aí Aí tem bem aqui Um McDonald's, ó Um pão de açúcar Bem em frente ao McDonald's E ali aquele colégio Master Que é um dos colégios Caríssimos Gente, sem mentira nenhuma Na época que eu mudei pra Aracaju Que eu vim ver a mensalidade Pra ver se eu ia matricular minha filha Era quase dois mil reais, tá? Agora já tá mais, ó Oi? Agora já tá mais Deve tá Pronto, vamos lá Eu vou voltar Pra poder não sair do bairro Jardins Que se não eu já entro no 13 de julho Eu acho que tá aqui, ó Esse é o colégio Master Mas é Tem uma estrutura excelente E diz que prepara muito bem Os jovens aí Pro vestibular, tá? Ele fica bem pertinho do Sans Club Tá aqui o Sans Club Vamos lá Aproveitando pra pedir pra você Que ainda não é inscrito no canal Que já se inscreva E que também deixe um like Porque quando você deixa um like Você ajuda bastante No crescimento do canal Aí se você Aí deixa um comentário Fala aí também O que que você acha Dúvidas Perguntas E se você souber De alguém que tá querendo conhecer Aracaju Indica aí meu canal Porque aqui tem muita coisa Muita coisa mesmo Pronto Aqui eu tô voltando Pelo mesmo caminho que eu vim Que aqui a nossa esquerda Tá o shopping Hoje é domingo O trânsito tá bem tranquilo Mais, né? Do que normalmente já é Pronto Eu tô voltando Pra mesma avenida Que eu iniciei o vídeo Aí vou mostrar Mais um pouquinho Pra vocês Dela Até lá na frente Depois eu volto Bastante ara verde Dizem que há muitos anos atrás Isso aqui tudo era mangue, gente Tanto que quando chove Eu já passei por essa avenida Dia de chuva E tava tudo alagado, né? Mas é uma das áreas nobres Aqui da cidade Pronto Eu acho que eu já vou retornar Porque eu acho que lá na frente Já não é mais jardins Tá? Nessa rua tem Nessa avenida tem Igreja, academia Um smart fit Bem ali na frente, ó Tá vendo? A mansão Do Não sei o que Não deu problema Não sei pronunciar não Ó Mansão Tramandaí Tá vendo? Em vez de ser condomínio É mansão Interessante Eu achei quando eu cheguei aqui Em Aracaju Eu achei isso Diferente Bem diferente Aqui tem uma pizza hut Lá na frente tem um supermercado Super bom preço Vê quantos prédios Tá vendo? E vamos lá Gente, me segue lá no Instagram Japa Estrada Japa Estrada Underline Tem de Shopping Jardins E talvez eu entre em outro bairro Que eu não saiba Qual é E aí alguém me corrige Certo, gente? Mas é só pra vocês verem Todos os condomínios Que tem por aqui Quem tem interesse em morar No bairro Jardins Lembrando que aqui no canal Tem um outro vídeo Que eu mostro O bairro de Aruana Que também é um dos bairros Que eu acho legal Aqui Da cidade E eu acho Que a partir daqui Já vai virar O bairro Grajeru Então Eu vou voltar Tá? Outro dia Se alguém tiver interesse Aí eu vou apresentar O bairro Grajeru Pra vocês Certo? Vamos voltar lá Pro Jardins E finalizar o vídeo De lá Eu vou tentar Entrar em outras ruas Que não seja A avenida principal Que eu também Me confundo Às vezes Quando termina um bairro E começa outro Olha aí Esse aí é aventureiro Sergipe Off Road Clube do Track São os aventureiros Gente Nossa próxima viagem Vai ser No nosso jipinho Nesse aqui Que a gente tá hoje No Jiminy A gente vai fazer Uma viagem Com aventura Estrada de barro Tudo mais Estamos preparando O carro pra isso Depois eu vou mostrar Pra vocês Alguns preparos Que a gente tá fazendo Eu vou mostrar Aqui no canal Pronto Vamos voltar Novamente Lá Pra avenida inicial Olha ali o shopping De novo Vou ficar aqui Essa faixa de ônibus Mas hoje é domingo É liberada Só pra ver se eu Bastante opção de condomínio Pra quem quer morar Comprar imóvel Alugar aqui Eu não sei falar muito bem Dessa questão de imobiliário Porque não é o meu forte Mas aí só pesquisar As imobiliárias aí De Aracaju O meu objetivo É mostrar pra vocês Terem uma noção De como que é o bairro Entendeu O que que tem no bairro Dá pra ver Que esse aqui É um bairro Que tem de todo Gente Eu vou sair lá Na principal Vitória Não tem nenhum retorno Já tô saindo Aqui na avenida Hermes Fontes Olha aí Quantos condomínios Tem também aqui Na avenida Hermes Fontes Que eu acho Que é o bairro Grageru Gente Aí bem aqui O hotel Ibis Tem um Ibis Aqui Fica Na avenida Hermes Fontes E O shopping Tava logo ali atrás Eu entrei Se você voltar Essa avenida Que eu estou parada Você já sai No shopping Jardins Então fica sabendo aí Que tem esse shopping Aqui Esse hotel Ó gente Eu retornei E tô entrando Novamente onde eu saí Que eu falei Que tinha o Ibis Tá vendo? Tá aqui O Ibis Hotel Ibis Hotel Aracaju Aí a gente vai Voltar lá Pro shopping Jardins Eu tô colocando O shopping Como a referência Pra vocês Ó Tem padaria Restaurantes Açougue Farmácia Tem tudo Gente Aqui no bairro Jardins Tem tudo É um bairro Super bem localizado Não é tão perto Assim Da praia Então Pra turista Geralmente Os turistas Gostam de ficar Ali por Atalai Coroa do Peio Aruana Tá? Que é onde A noite Funciona tudo Então pra turista Vale a pena Ficar pro lado De lá Mesmo São os bairros Que pegam a orna É isso E a noite De Aracaju Na orna É muito legal Banco do Nordeste Defensoria Pública Do Estado Mais condomínios Vocês conseguem ver Que tem vários prédios Aqui tem uma faculdade Um colégio Jardins Eu acho que é pequena Essa faculdade Aí tem todos os bancos Ó Drogarias Grandes Tem Previdência Banco do Brasil Bradesco Cartório Uma pracinha Com mais condomínios Ali pra dentro Aí tem uns prédios Esse prédio grande Que vocês estão vendo Da direita É o JFC É um prédio De consultórios E escritórios À esquerda Centro Médico Jardim Também Tem todos os tipos De Da área de saúde Uma torre de consultórios E ao lado Na mesma entrada Do Centro Médico Jardim Tem o Hospital Primavera Que é um dos hospitais Particulares daqui De Aracaju Muito bom Inclusive Aí tem a Chevrolet Uma agência da Caixa Econômica Mais uma drogaria Pague menos E Eu acho que daqui Daqui pra frente Já é outro bairro Aí acho que por aqui Já termina O bairro Jardim Segundo a Vitória É o bairro Inácio Barbosa Não tenho certeza Eu vou entrar aqui Só pra mostrar pra vocês Uma outra escola Particular Boa Que tem aqui Grande Inclusive a Vitória Estudou aí Terminou o ensino médio Aqui Estudou um ano No outro ano Já teve A pandemia Gente Olha que bonitinho Eu vou parar Pra filmar pra vocês Porque eu acho Essa igrejinha aqui Uma coisa mais charmosa Olha só que bonitinha Eu já passei aqui uma vez E vi um casamento Nessa É uma capela Uma capelinha Achei linda Aqui também É um bairro Que parece bem legal Gente Eu vou Se não for Inácio Barbosa Eu vou confirmar Depois no Google E deixo pra vocês Aí na legenda Se Inácio Barbosa É o bairro Ou a rua Mas eu acho que é o bairro Mas eu confirmo E deixo aí na legenda Tem essa praça Várias ruas residenciais Aqui não tem muitos condomínios não Aí aqui tem um colégio Que é o colégio módulo Todas as séries Uma escola bem legal O pessoal foi bem acolhedor Quando nós chegamos aqui Em Aracaju Tá atendendo em, é? Tá Tá aqui Esse é o colégio módulo Tem auditório Tem até ensino médio Olha pra rolo Hoje tá atendendo em Ó Tem teatro Dentro Do próprio colégio E realmente É o bairro Inácio Barbosa Acabei de ver ali na placa É um bairro legal também Certo pessoal? Então aguardo vocês No próximo vídeo Já pedi Vou pedir de novo Se inscreva Deixe seu like Um comentário E nos acompanha aí E eu vou encerrar Esse vídeo Com A ponte Em cima Do rio Eu acho Que é o postinho Mostrando pra vocês Aí Deixe seu like